Opa, tudo bem? Bom, vamos lá. Console API, foi o que eu prometi para o vídeo de hoje. Então é o seguinte, aqui está o console, você já sabe que você pode executar console.log, ok? Isso aqui todo mundo sabe, né? Muito bom. Tem outras coisas que você pode fazer. Então, olha só, console.log, ele pode receber mais de um parâmetro. E ele vai logar esses valores um depois do outro. Está vendo aqui, número, ele loga com uma cor diferente, para você saber que é número, etc. Você pode passar aqui um objeto. E B é um outro objeto que tem C, que é 3. E aí ele loga aqui, você pode abrir o A, você pode abrir o B, tudo aqui mesmo, etc. Além disso, tem um outro jeito, uma outra coisa que você pode fazer aqui, que é o seguinte. Você pode vir aqui nessa string e definir aqui uma interpolação de strings. Olha só. Primeiro é um número inteiro, depois é um número inteiro, depois é um objeto. E olha lá, o meu número inteiro virou parte da string, meu número inteiro virou parte da string e o meu objeto está aqui. E ele interpolou isso na minha string. Então, eu posso vir aqui e fazer assim, olha só. Int A, dois pontos, vírgula, int B, dois pontos. Isso aqui é uma string, do jeito que eu quiser, tá? Objeto, dois pontos, e fim. E está lá, o teste em que há, não sei o que, está o objeto, dois pontos e o valor do objeto. E como é um objeto, ele está daquele jeito, então eu posso abrir e tal, e no final, e fim, ok? Então, você pode montar a sua string, dependendo do que você está logando aí, isso pode ser bastante útil. Você vai lá, console.log e imprime o que você quiser na string, legal? Nas interpolações, tem uma outra interpolação aqui que eu queria mostrar. Deixa eu botar uma linha embaixo aqui, que é o %c. %c é de CSS. Então, aqui, na hora de passar os valores que vão ser interpolados, aonde está %c, eu tenho que passar uma string com regras de CSS. Então, aqui, olha só, antes de int, que regras de CSS eu vou colocar? font-weight bold, color red, background yellow. E no final de int, eu vou colocar um %c aqui, sem nenhuma regra de CSS. Isso aqui deveria resetar o CSS. Então, olha lá, está vendo? Legal? Então, você pode... Opa, entrou um none ali, porque eu comi bola. Eu coloquei no lugar errado. Aqui, olha. Desse jeito. Está lá. Então, aqui, olha só, tornei isso aqui amarelo com letra vermelha. E você pode formatar as suas saídas de log, ok? Então, dependendo do que você está desenvolvendo, você não vai fazer um site que fica deixando o log colorido, né? Porque a esmagadora, a maioria dos seus usuários nem olha o log, ok? Mas você está desenvolvendo uma biblioteca, um framework. O seu usuário é outro programador. Ele vai olhar o log, tá? Você está fazendo uma biblioteca para você mesmo, para o seu time. Você quer logar melhor as coisas, pode deixar colorido aí, pode caprichar no que você está fazendo de log, legal? Mais duas dicasinhas aqui. Uma delas é que log é um dos níveis de login que tem. Você viu aqui que tem vários níveis de log e você pode ligar e deslegar níveis aqui, né? Então, além de console.log, você pode fazer console.info console.debug E aí aqui, olha só, quando você bota no nível default, ele desliga aqui o verbose, né? Então, deixa eu te mostrar o que acontece. Aqui eu tenho um info e um debug, tá vendo? Eu estou vendo só o info. Eu não estou vendo o debug. Se eu ligar o verbose, aí eu vejo o debug. Então, você eventualmente pode ter no código em desenvolvimento e depois fazer o seu pré-processador, o seu compilador, seja lá o que você está usando no seu pacote que vai para a produção, remover. Mas você pode, no código em desenvolvimento, ter um monte de debug, tá? E aí você pode vir aqui só na hora que você quer. Puxa, deixa eu entender o que está acontecendo com esse JavaScript. Você pode vir aqui, ligar o verbose e ver o que está acontecendo. E é um código que você não precisa se preocupar em ficar tirando de lá. Desde que não vá para a produção, no código de desenvolvimento você pode manter isso. Esses níveis servem exatamente para isso, tá? Você também pode... E aí deixa eu mostrar aqui, olha só. Além de debug, você tem erro e você tem warn. Então, se você põe warn, olha só, ele vai colocar um ponto de exclamação e ele vai te dar aqui um trace de onde está isso no código, tá vendo? E se você puser error, deixa eu colocar aqui, que acho que foi mais legal, né? Console.warn Warning, escreve direito, aí. E console.error. E aí vamos recarregar aqui. E está lá, ó. Warning e error, ok? E está apontando aqui para o trecho do código, tem o trace aqui, tá? Então, se isso aqui estivesse em uma função, o que chama outra função, o que chama outra função, você sabe, né? Deixa eu colocar aqui para você ver. Colocar aqui na parcial URL. Chamar a parcial URL aqui, passando robot.name E aí aqui eu vou chamar create robot, passando como name uma URL. Para não dar erro lá dentro. Então, olha só, ele imprimiu aqui error, tá vendo? E se eu abrir aqui, ele vai mostrar que isso aqui foi chamado na parcial URL, que foi chamada por create robot, que foi chamada pela linha 22 do meu script, né? Não estava dentro de uma função. Aqui é 22, chamou a create robot, chamou a parcial URL e o trace está aqui, legal? Se eu clicar, claro, ele vai direto para esse trecho no código, aquele mesmo esquema de quando dá um erro no console. Mas aqui não deu um erro. E a importância é saber, console error não para a execução. Console error permite a execução continuar. Ele simplesmente imprime alguma coisa ali no console para você, legal? Bom, é isso aí. Tem mais coisa para ver de console. Eu vou mostrar amanhã como é que a gente faz trace no console. e como é que a gente faz para criar grupos no console, tá? É bem, bem interessante. Não perca o vídeo de amanhã. Se inscreve aí no canal, tá? E dá joinha nesse aqui também. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho